Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as novinhas E bata assim no churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é a zona Quem vem de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora do céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece O dono da loja é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora do céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as novinhas E bata assim no churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é a zona Quem vem de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora do céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece O dono da loja é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora do céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece Ai meu Deus, isso é a Rinha Galvinha Para meu patrão, essa oficina é o destaque, tamo junto misturado Agora Wesley, show Isso é a pagada da Rinha Saca, véi Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Descendo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela rebola do botão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Descendo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela rebola do botão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim As ouvintes chegam pra que se reposte em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim E aí minha praia, minha praia, minha praia Eu não tô calada Quero atenção O povo vem no pé Tô gostando do meu dom Agora vai chamar meu amigo Juscelino e foi ropa-herói pra cantar essa comigo Tamo junto Bora, Interlã, porra, e é com a chama do Picos, papai Olha que eu cheguei no piseiro e vejo a minha namorada Descendo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela rebola do botão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo a minha namorada Descendo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela rebola do botão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me gosto de mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim E aí, minha, 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 minha Eu não vou falar Quero atenção Eu vou ouvir me entrar Tô gostando do meu dom Eu não vou falar Quero atenção Eu vou ouvir me entrar Tô gostando do meu dom Bora, meu patrão Eduardo Rastreamento Eu vou ouvir me entrar Bora, meu patrão O arco do céu E o companheiro tem que respeitar Tô gostando do meu dom Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui Que tanta banha galejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora sou grande O amor da sua vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando ver essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando ver essa boquinha Outra boquinha Beija Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar caleiro Me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou grande Amor vai Tá sua vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando essa boquinha Outra boquinha Beija Então Boa Sei que é errado ter um duplo relacionamento Mas o que era pra ser um esquema acabou virando sentimento Eu sou casado, isso dói na minha consciência É que eu amo a mulher de casa, mas a nega tenho dependência Mas tô dividido entre amor e a loucura Quando eu chego em casa eu tenho amor Mas eu sou a nega, me chama que eu vou É que a porra da nega faz tudo que quer A porra da nega me tira do céu A porra da nega não faz mal a ninguém E o pior que eu amo a mulher também É que a porra da nega faz tudo que quer A porra da nega me tira do céu A porra da nega faz igual a ninguém E o pior que eu amo a mulher também Sei que é errado ter um duplo relacionamento Mas o que era pra ser um esquema Acabou virando sentimento Eu sou casado, isso dói na minha consciência É que eu amo a mulher de casa Mas a nega tenho dependência Tenho assistindo já Tô dividido entre amor Quando eu chego em casa eu tenho amor Mas essa nega me chama que eu vou É que a porra da nega me tira do céu A porra da nega faz tudo que quer A porra da nega faz igual a ninguém E o pior que eu amo a mulher também É que a porra da nega me tira do céu A porra da nega faz tudo que quer A porra da nega faz igual a ninguém E o pior que eu amo a mulher também Um abração a toda a família Oliveira Marcando a Zé Bora meu velhado ousadinho Paulo Sérgio da Oliveira Pedro Carlos Tamo junto me chorar Bora Jéssima Oliveira Daniel Oliveira Vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Quando a balada acabar Quando o teu porra passar Quando a reza quer de saltar De entornar pra mim Se não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me buquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Pode depois ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 chama da abração Bora ter repassos, acaba aí, vamos junto misturado A maior primeira loja de carro do meu Piauí, agora Zacarias e Juliano Vai achando que não vai doer, que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu correm passar Quando a ressaca de saudade informa por mim Se não excesse que eu te avisei, que ia ser assim Tu não pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois religar Querendo aquela nossa rebobada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 chama da abração Eita, forroção Espaque aí, Josué, CD, Vincão, CD, Tecnomics, Paredinha da Moura, CD, tamo junto Bora, meu patrão, filho, sucato, filho, tem que respeitar o homem Bora, ventinho É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara por suprimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara por suprimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara por suprimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara por suprimento Pra que fui me apaixonar por essa malanda Por essa bandida, essa casbiosa que me engana Eu já dei cama comendo cigama nessa safada Uou, uou, todo mundo falou Pra eu chandar porque meu coração chandou Uou, uou, ela é boa de fama É ruim no amor, mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Chama na abração, menino Fala meu patrão, Ricardo Vélez O homem do riquezeiro tem que respeitar Fala meu patrão, Ribeiro Chico Fala meu patrão, Ribeiro Júnior, RBJ, assessor automotivos É o melhor do meu Piauí, tem que respeitar o homem, viu? É moral, fala Ribeiro Júnior, RBJ Isso é a Riega ao vivo Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole da bebida Sem nota Embriagado Desiludido No som do talo Ouvi da Riegua Quando bato a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado na vida dela Só rasta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole da bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo a Riegua Quando bato a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só rasta proteção de tela E tome cana na minha goela Chama, ela pega É maravilhoso Para meu patrão Ribeiro Júnior Ribeirão Da sessão Automotivo Tem que respeitar A melhor do Piauí Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a ver Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Escolhi a mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro É quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Aí cê vai querer Alguém me fez Desacredita que ainda existe Meu coração pisou, pisou, pisou E é por isso que eu tô Assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor Pra mim é risco Eu tô no ponto pra me arriscar Mesmo que você prometa me amar Mesmo que você prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me acertar Eu tô no ponto pra me arriscar Eu não tô duvidando de você Mas seu amor vai entender E se for valer a zero do tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração Pra te amar Para meu patro Luiz Se quer ser bar Tem que respeitar o amor Luiz Se quer ser Alguém me fez Desacredita que ainda existe Meu coração pisou, pisou, pisou E é por isso que eu tô Assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você O amor pra mim é risco Eu tô no ponto pra me arriscar Mesmo que você prometa me amar Mesmo que você prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu não tô duvidando de você Mas seu amor vai entender E se for valer a zero do tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração Se ainda existe amor Se for 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 amor Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá voando tão mal Nessa superação digital É stories ouvindo, stories bebendo Stories dançando E tão me chorando E tão me chorando É stories ouvindo, stories bebendo Stories dançando E tão me chorando E tão me chorando Vem te ver, vem te dar like Vem te ver, vem te dar like Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá voando tão mal Nessa superação digital É stories ouvindo, stories bebendo Stories dançando E tão me chorando E tão me chorando É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E tão me chorando E tão me chorando É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E tão me chorando E tão me chorando É stories dançando Stories dançando E dorme chorando, chama na pressão Eu vou zoar e beber, vou nocar no bavão Levar a mulher na tala pro meu apê É pra gente beber E depois só aranana, aranana Hoje tem papo fazer o movimento Lá no meu apartamento E com o meu pão demais Já preparei a bateria, geladeira A lãbana e cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E agachada fazejo Não tem hora pra parar O cheiro vai, mano, vai E o solteiro vai Eu vou zoar e beber E nocar no bavão Levar a mulher na tala pro meu apê É pra gente beber E depois estará는 a galá E depois estará na galá E depois estará na galá E depois estará na galá Eu vou zular e beber, vou agarrar uma vó Levar a mulher, ela tá lá pro meu apê Que é pra gente beber, isso aí Hoje tem barra, vou fazer um alvinha Lá no meu apartamento, entrou gostou que eu não quero mais Já me parei, abasteci a geladeira, a lã tava de cerveja O ruído vai ser bom demais, o prédio vai balançar Quando a galera dança, e a caixa vai subir o azuzum Não tem hora pra parar, o cheiro acabou voar Quem tá solteiro, tira o pé no chão e grita Suar e beber, é a mulher, ela tá lá pro meu apê E depois... E depois... E depois... E depois... Para Daniel Moraes, tem que respeitar o homem Assim ó... Assim ó... Roupa de cama Fui no supermercado, comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor É o ar em égua É o ar em égua E depois... E agora... Diferent... E agora... Diferent... E agora... Diferent... E agora...